Uma das formas mais caras e perigosas de maconha, a droga conhecida como dry, está ganhando espaço em São Paulo. Os traficantes chegam a vender um quilo da droga por 18 mil reais. Produzida a partir do extrato de rachixe, a dry é uma variante da maconha, mas com efeito mais potente. Tem gente que até tem aquela esquizofrenia, eu tenho alguns amigos que já ficaram mal, já foram até internados, ficaram dois meses internados. A planta passa por um processo químico que produz esses pontos brancos. Dali é extraída uma resina que tem um alto nível de concentração do THC, ou tetra-hidrocanabinol, a principal substância psicoativa da maconha. Para os traficantes, é uma forma mais lucrativa. Por semana, assim, diariamente eu gasto 400, 500 reais, por aí. Então, acredito que no mês dá uns 2 e pouquinho, 3 mil, por aí. Por ter uma fabricação mais demorada e mais cara, a dry costuma ser consumida por usuários com maior poder aquisitivo. De acordo com a polícia, os traficantes têm utilizado grupos de aplicativo para comercializar a droga. Um quilo de dry chega a custar 18 mil reais. Os criminosos anunciam em várias versões e garantem a entrega ao usuário. Enviam as porções por correios ou transportadora. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 2023 foram apreendidos 328 quilos de rachixe no estado. Essa semana, os investigadores encontraram a droga numa casa em Tabom da Serra, na Grande São Paulo. No local, foram encontrados vários tipos de entorpecentes. Um homem foi preso. Ele foi monitorado por aproximadamente 30 dias. Então, eles já sabiam que esse rapaz armazenava, guardava essas drogas para serem distribuídas em pontos de venda de droga próximos à casa dele. Este médico especialista em dependência química alerta para os efeitos perigosos da substância. De fato, o dry é uma substância mais potente de maconha. Ela acelera, ela aumenta os efeitos psicoativos da maconha natural, visto a sua maior potência. Tendo maiores efeitos. Maior risco de dependência, risco de efeitos colaterais, a pessoa diminuir a orientação.